E o Moisés Tucker, lá da Vila Germânica, agora chegando com as principais informações sobre a Zomer. Fala aí, Moisés. Olha, logo mais às 7 horas da noite tem a abertura da Zomer Fest 2023, uma festa que promete, porque tem muitas atrações aí para todo o público que vai estar presente aqui no Parque Vila Germânica e ao meu lado o secretário de Turismo e Lazer, Marcelo Groel, que é a expectativa grande para essa Zomer Fest 2023. Secretário, boa tarde. Grande, grande a expectativa, uma nova Zomer Fest, um grande festival de verão para todos os públicos, todos os gostos musicais, desde pop e rock. Claro, não podemos esquecer do nosso estilo germânico, as nossas bandas, os nossos grupos germânicos e também samba, pagode aqui no Jardim do Parque Vila Germânica. É uma mudança que a gente tem feito para poder ser mais atrativa, para poder trazer aqueles, não só o Blumenau, mas aqueles que estão aqui na região, os nossos turistas, para se entretenirem, ter mais um entretenimento e mais um grande evento de vários outros que Blumenau faz e faz com qualidade. Pois é, quem sabe o grande diferencial dessa edição da Zomer Fest, secretário, é desvincular da Oktober, tirar aquela visão da Oktober de verão e trazer um grande festival de música aqui para quem participar? Isso, eu acho que a Oktober é uma coisa única, é uma coisa gigantesca. Nós tivemos, em 2022, mais de 650 mil pessoas estiveram aqui presentes e era como se fosse um diminutivo falar que a Zomer era uma mini Oktober. Nós remodelamos a Zomer Fest, ela tem uma importância, mas fazer com que isso seja um grande festival multicultural, um grande festival musical e um grande festival de verão na cidade de Blumenau. Mais um evento que se agrega aos outros tantos que a gente faz aqui dentro do Parque Vila Germânica. Novidade sobre os ingressos e sobre o passaporte também, então quem vier aqui visitar a Zomer Fest vai poder escolher entre essas modalidades, secretário? É, hoje. Quem comprar ingressos individuais hoje R$ 40,00, amanhã e sábado R$ 50,00, ou passaporte R$ 110,00 para os três dias. Eu acho que são preços extremamente acessíveis pela qualidade dos shows e das apresentações que nós temos aqui no Parque Vila Germânica. Além, claro, do chopp gelado e também da culinária típica aqui da nossa região, que é muito boa. Não, não tenha dúvida. Vamos ter a gastronomia que todo mundo já conhece, com vários pratos, com um grande restaurante no Biergarten, restaurante com garçons servidos em copos, em canecos de vidro. Enfim, é uma repaginada, é uma visão um pouco diferente daqueles que se acostumaram a vir para o Parque Vila Germânica, ver a Zomer Fest e a gente espera que o público venha e adote mais um grande evento. Secretário, pegar de surpresa aqui a última pergunta. Tem uma expectativa de público para essa edição? Não, eu não gosto de falar em números, em expectativa, não fiz isso nos outros eventos e não vou fazer na Zomer. Mas os números, os ingressos antecedentes, é muito representativo os números e a gente espera que o público venha e não tenha dúvida que teremos grandes atrações aqui nessa Zomer 2023. Certo, obrigado pela participação. Secretário de Turismo e Lazer aqui de Blumenau, Marcelo Groel. Então, fica o convite para todos a partir das 7 horas da noite de hoje. Começa a Zomer Fest 2023 e vai até sábado com muitas atrações locais e também shows nacionais, como por exemplo, J-Quest, Tony Garrido, Das Aranhas, né? Então, um musical aí, um grande festival com muito chopp gelado e comida de qualidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.